Âncora da Globo News, da bronca ao vivo em comentarista durante programa. Não sei se vocês viram, o programa inclusive era ao vivo. A Maria Beltrão, ela se incomodou com o fato de, enquanto ela falava, o colega mexia no celular. A Maria Beltrão não pode jamais fazer o pretinho básico, disse a Maria Beltrão. Abre aspas pra Maria Beltrão. Você vai me dar atenção ou vai continuar olhando pra baixo como se eu não estivesse falando com você? Fecha aspas pra Maria Beltrão. É o vivaz. O cara diz assim, não, mas eu posso repetir tudo que tu falou. Ela diz, é papagaio, repete, só piora. Ela fala uma frase muito boa. Repetir não é digerir. Isso, ok, eu achei bárbara essa frase, repetir não é digerir. É, boa. Ah, pegou mal, hein? Tudo certo, né? Tá bem. Agora, não é que eu queira assim, adentrar num lodo, assim, você pode até me puxar. Calma. Mas vem, vem, vem que tá quentinho. Vem, vem que tá quentinho. Vem, vem, vem. Vem que tá quentinho, tu não tá. Então vou entrar com você. Ah, eu ontem quase, eu tô sentindo, eu ontem senti a mesma coisa que tu tá sentindo agora rapidamente. Então não deixa assim, então. Não, 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 não. Eu ia twittar uma parada, eu ia twittar. Olha eu, olha eu no Twitter. Tava tão boa a minha vida, daí eu fui pro Twitter. Vem, vem, Feta. Pra quê? E aí, cara, eu ia twittar um troço ali, eu falei, não, para, 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 não, não twitta nada, deixa quieto. Vai, aí eu voltei, Potter, não twittei, cara. É isso aí, eu abri a porta, dei uma espiada, vi que vai feder, e aí voltei. Isso, vai feder. Segue o programa. Tu não quer? Não, não. Não quer ir? Não, é uma tese do Porã. Uma tese que o Porã me passou de mim. Então vai, tese embora. Estou parafraseando o Porã agora, muito foda. Claro, é o que o Porã pensou quando ele viu o vídeo no WhatsApp, né, o Porã pensou assim, e se fosse o contrário? Pá. Ah, sim. Forte. Ah, rapaz, fiquei refletindo, eu não entendo. Não, e outra, ela se arriscou, tá? Eu não entendo. Porque se ele vem com uma informação da hora que ele recebeu no WhatsApp, ela, 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 ela tá ferrada. Não, é que eu tô vendo aqui que o presidente Jair Bolsonaro acabou de renunciar. Exatamente. Mas ele não viu, né? Entra a música dos negão de Gana lá e tal, e era isso. Mas qual o contrário que tu tá referindo, Potter? Se fosse ele pedindo, sendo da... As mesmas frases, ele pra ela. Ela mexendo no celular e ele pra ela. As mesmas frases. Ah, repercussão seria... Seriam dois problemas. Ali foi um probleminha de colegas, eles se dão bem, viu? Aquele programa ali é tridivertido, né, não tem nenhum problema. Quem acompanha Globo News sabe que ele não tem treta nenhuma. Ele é um cara divertido, aliás, né? É, agora... Quem era o... Quem era o cara? Otávio Guedes. Otávio Guedes. O jornalista é o Guedes. É, Otávio Guedes. Mas é que se fosse ele contra ela, aí, né, perpetuaria algo que já acontece, né? Como se dizia no... Como se disse naquela grande série de sucesso, La Casa de Papel, La Casa de Papel, né? A Globo News, ela tem muitas mulheres absurdamente competentes trabalhando. Lá começou o matriarcado, né? Empeça o matriarcado. Há muito tempo, né? E ele tá ali meio perdidão no meio deles ali, sabe? Mas se fosse ao contrário, certamente também teria uma discussão de gênero. É isso que eu quis dizer. Agora tá falando bem sério. Também teria, né? Como é que pode um homem falar assim com uma mulher? E o que eu concordo, na verdade, né? O que eu concordo. Vocês querem ouvir o áudio? O Magro Lima mandou pra gente aqui. Vocês querem ouvir o áudio? Tá aqui o áudio. Sim, amagados. Não só por parlamentares, mas por gente que incitava os atos democráticos. Talvez por um arrependimento, ou perceber que era crime, que era... Você vai me dar atenção ou vai continuar olhando pra baixo como se eu não estivesse falando com você? Eu posso repetir o que você tá falando. Repetir não é digerir, né? Eu, como professora primária, eu sempre lembro disso. O aluno, eu pedi, eu posso repetir. Toma, né? Alguma professora. É uma mijada. Eu pedi aqui, papagaios, repete. Mas voltando, então, aqui, agora eu quero ser o... Olhando no olho. Agora, agora... Olha o olho no olho. Mentira só o olho no olho. Cara, agora é uma tese que eu vou defender, tá? É uma tese que eu não tinha visto isso aqui. De fato, desculpa. Lamento, não tinha visto. Enfim, mas eu acho que até mesmo pra quem apresenta, cara. Pra quem ancora, pra quem apresenta, pra quem debate, pra quem tá inserido na notícia durante a pandemia. Ou na notícia, ou quem faz... Quem tá exposto num microfone ou numa câmera. Esse cara, antes de ser um profissional de imprensa, de mídia, de microfone e câmera, ele é um ser humano. E antes de externar o seu conhecimento jornalístico ou, enfim, a sua participação midiática, ele tá sofrendo como ser humano. Então eu noto, cara, que pode ser a Miriam Leitão, pode ser o Rafinha, pode ser o Macedo, pode ser o Cleo Kuhn, pode ser o Júlio First, pode ser o Bonner. Tá todo mundo um pouco alterado, cara, em relação ao que tá acontecendo, tu entende? Muita observação, né? Ainda mais no canal de notícias, 24 horas. Ao vivo, né? Exato, cara, especialmente ao vivo, dando notícias geralmente ruins, ou comentando coisas geralmente ruins, né? Porque não tem muita coisa boa pra se analisar e se comentar, né, ultimamente, infelizmente, né? E eu acho que, sei lá, aquilo ali pode ser uma gota d'água de uma outra coisa que a gente não sabe, a gente nunca vai saber, né? As internas de um programa, de um canal, né? Também, exato. Mas, assim, o programa, ele não é feito somente pra quem está no estúdio, apesar de eu achar que a atenção ali é importante, né? Sim, concordo. Agora, o programa é feito também pra milhares de pessoas que estão vendo a Globo News, né? A tese que ela estava dando ali é uma tese pros espectadores. É óbvio que pode crescer com alguém ali, entende? Mas é que dá uma impressão que o cara não tá prestando atenção nela, na verdade. Pois é. Esse é o sentimento dela e é isso que move ela. É que eu não tenho... Como todo vídeo ele foi editado, eu não sei se ela estava... Se foi uma pergunta que ele fez, se ele cagou uma tese antes e ela veio complementar a tese. Tem que ter um contexto disso aí, que eu não vi o vídeo inteiro. Tinha que ver o programa inteiro pra saber, entende? Agora, se ela falar assim, eu quero falar agora com, sei lá... Eu tenho... Não é pra aquelas duas pessoas que o programa é feito, entende? Agora, outra coisa também, pode ter sido uma galinhagem dela, né? Pode ter sido uma galinhagem dela, uma brincadeira dela. Eu acho que não foi. Dá pra te olhar pra mim? Ela amenizou no final. Ela amenizou no final. O gestual das mãos dela e eu fui professora primária e sei o que eu tô falando. Não, ela não tava brincando. Mas, ao mesmo tempo, também ela não foi indelicada. Ela foi profissional, na real, né? É que eu acho que, cara... Agora, nunca mais ela pode mexer no celular ao vivo, né? Tá bom? Não, não, não. Ô, Potter, tem um lado, assim, também, que é o... Por mais que tu não esteja afim de tá dando atenção àquilo, um respeito pra pessoa que tá ali no ar, que muitas vezes, assim, internamente, até o Fetter diz, galera, pô, vamos cuidar o telefone, porque daqui um pouco o cara tá... Ela tem a missão de ser âncora, tá triconcentrada. Eu não tô defendendo da maneira como tu fala com a pessoa expondo ela no ar ou não. Mas, assim, é tão ruim tu tá querendo dividir uma informação pra milhares de telespectadores e pra quem tá na bancada e uma pessoa tá com a cabeça baixa, tipo assim, cagando. Desconcentra, né? Não que ele estivesse cagando. É ruim pro cara que tá trazendo a informação, sendo ele ou ela. Exato, claro, sim. Tu mostra, assim, uma falta de respeito pra quem tá ali... É, é verdade. ...querendo passar uma informação. Aí, se fosse ao contrário, não tô falando a questão de gênero, mas é uma questão, assim, ó, estamos todos atentos a essa informação. Depois, ela poderia ter dado uma mijada nele. Não precisava ter sido no ar. Mas uma questão de respeito pra quem tá ali trabalhando e dando a devida atenção, cara. É que depende do programa, né, Rafinha? Eu faço um programa de notícias que a gente precisa estar no celular. Entende? A gente precisa estar no celular. Aí tu é rádio, mais rádio que TV, né, cara? Não, mas é que é transmitido o jogo, né? É mais rádio que TV. Não, tudo bem. O programa é transmitido, né? Mas nós aqui estamos de cabeça baixa direto. É que eu acho que aqui é um pouquinho diferente. A gente erra, mas aqui é um pouquinho diferente. Porque um talk show, ele tem mais uma pegada de a gente estar prestando atenção, vai contar uma piada. Agora, um programa jornalístico ao vivo, tu não pode desligar o celular. O teu celular é o link com o mundo. Tu pode levar, né, um pênalti por estar desligado o mundo. Então, tipo assim, se a Kelly tá falando alguma coisa, o Davi tá falando alguma coisa, eu posso estar olhando no celular. Eu não me incomodo no timeline disso, entende? Aliás, eu não me incomodo. Mas é que muitas vezes, Potter, muitas vezes tu é absorvido pelo que tu tá vendo naquela tela. Certamente. Muitas outras, tantas vezes, o que tu tá vendo naquela tela não é exatamente o conteúdo daquilo que tá sendo abordado no ar. Enfim, cara, é assim que é. Mas deixa eu só trazer uma curiosidade pra vocês aqui. Outro episódio envolvendo o jornalista que a gente fala aqui, o Otávio Guedes. E também a Miriam Leitão aconteceu em 2019, quando o Otávio Guedes abriu o gemidão do WhatsApp no ar no programa. Mas daí é uma cagada, né? Mas ela não é a Miriam Leitão, né? Ela não é a Miriam Leitão. Não, dessa vez foi a Maria Beltrão. A Maria Beltrão. Ah, não, perdão, cara. Desculpa, eu confundi. É a Maria Beltrão. Maria Beltrão. Ah, então ele é reincidente. Eu que inverti Miriam Leitão com Maria Beltrão. Tem precedente, então, o gemidão do WhatsApp. É, ele tá no seme aberto, Jaca. É por isso, ela ficou ressabiada. Eu vou dar um exemplo. Uma coisa que dá pra perceber na fala da Maria é que ela precisa parar de fumar, né? Que ela tá ficando com aquela voz da professora do Joãozinho. Talvez ele esteja fumando mais agora ainda, né? Ela é professora? Eu sou professora, não é? Eu sou professora. Vou dar um exemplo, tá? A Kelly Matos, minha colega de Timeline, da Rádio Gaúcha, falou no começo do programa Timeline de ontem, uma tese sobre uma morte que aconteceu no interior do estado. A da Pintinha? A da Pintinha, exatamente, né? Aí ela falou sobre a morte, tem uma opinião sobre a morte. Durante o programa, chegou um comunicado de defesa de quem ela atacou, entende? Se ela não estivesse olhando pro celular, ela não leria. Ela não leria, ela não saberia. Mas tu pode ter ponto de receber a informação, cara. Também pode ser, não sei se ele tem ponto. É que geralmente na TV só tem ponto o apresentador. Geralmente, eu não sei. Eu não sei no programa da Globo News, né? Mas assim, de novo, eu não me incomodo. Eu não me incomodo de estar no programa de rádio e todo mundo tá no celular. Como agora o Fetel tá no celular. Eu não me incomodo. Não me incomodo. Outras pessoas se incomodam. Eu não me incomodo. De verdade mesmo. Eu posso falar aqui e você cair... E eu nesse momento posso admitir pra ti aqui que sim, eu estava mergulhado no assunto e não tô nem ouvindo o que tu tá falando. Pois é, eu tava falando que eu ia te dar uma grana aí. Uma grana que eu tava te devendo. E aí, eu ia... Mas se tu contextualizar... Se tu contextualizar, eu mergulho no assunto contigo. É que eu tô te vendo uma grana que eu tinha até esquecido. Eu tava falando, agora chegou a hora de pagar. Chegou a hora de pagar. O Porã me pagou que devia, que eu vou passar pra ti direto. Eu já vou fazer. Já vai sair até de dentro do Fetel, Porã. Já vai pelo asas aí. E atualmente aqui o programa, a gente recebe o material pelo WhatsApp também, né? A gente recebe o material do Magro pelo WhatsApp. Então, às vezes... A real que piorou, né? Piorou. Cara, mas acho que o Fetel matou a charada. Isso só existe porque é pandemia. Se não fosse pandemia, todo mundo tava um pouquinho mais sereno, mais tranquilo. Mas o Fetel comentou... Concordo com o Fetel esse aí. Comentou antes até a questão que as pessoas estão mais aéreas agora nessa situação, nesse momento, né? Tá todo mundo um pouco mais aéreo. Tá todo mundo meio que... No ar Araújo, no mar Marujo. Meio o quê? Aéreo! Posso uma, Alemão? Rapidinha? Ô, Galdêncio! Ou tem mais coisa aí? É claro que tu pode uma, Galdêncio. Vinte e três minutos pras duas da tarde. Obrigado pela sua audiência aqui no Pretinho. Manda, Galdêncio. E vou ler do celular. Fala, pretalhada! Certo dia, entra no bolicho um borracho pra lá! Da manguaz. Chega no balcão e pede ao garçom. Ó, me dá uma dose aí antes que comece a confusão. Aí o garçom serviu, logo em seguida o cachaçinho repete. Ó, me dá mais uma dose aí antes que comece a confusão. E assim foram seguindo cinco, seis, oito rodadas. Ó! E tá... Aí só uma... Comece a confusão. Aí o cara... Tá, ô, merda! Que confusão que tu tá falando? Não, a nossa, que eu não te sei que eu não tenho dinheiro pra pagar. Mas é que foi o Alcindo que mandou aqui. Ele botou, se possível, manda um... Ih, sargento, me fudir do Dutra. Ih, sargento, me fudir, né? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!